Agora, como a gente mencionou antes, tem o RØ, parece um P do português, mas não tem nada a ver Tem som de R duro, como em arara, aranha Um exemplo de palavra com RØ, vamos pegar uma que veio do francês, que tem sido usada no grego Qual seria? Radevou Então, encontro, hoje é usado em grego, essa palavra aqui é proveniente do francês Outro termo que usa-se pro no início Roloi, é lógico Ritmos, é o ritmo, o ajuste, né? Roto, pergunto Roscicá Roscicá, lua, buça Risa Risa, raiz